o salve salve galera seja bem-vinda de novo salve salve galera seja bem-vindo mais um vídeo do nosso canal eu vou botar um aqui mais pra cá que assim aí vem cá pra frente aqui vai explica o vídeo como é que vai ser a um vídeo como vai ser um inscrito pediu aí pra gente fazer a parte 2 daquele vídeo de segredo pessoal eu vou botar um segredo pelo amor não segredo pra mim só que ele vai querer contar um segredo pra você e no vídeo que a gente fez anteriormente na primeira parte a gente falou um segredo burro né a gente falou algumas palavras em vento teria que tentar adivinhar o que é nem segredo agora vai ser segredo mas que era eu acho que era alguma palavra que a gente tem que falar e tenta acertar o que estava falando mas agora é um segredo que eu vou tá contando o ouvido dela que ela nunca soube e eu vou querer contar pra você e ela não sabe é isso aí e ela vai ficar espantada e você e eu vou contar também no seu ouvido não só que ficar na boca você vai ficar na boca né vai contar eu vou querer falar pra eles mas eu não vou deixar é isso aí bora lá trabalhando para nós e tempo nasce já e papá na parte aqui para quem não vai ser eu falei aí você é você escolhe que você quer eu começo deixa eu ver colocar pra ele gente não tem jeito não não tem jeito não não tem jeito não não tem jeito não é não falta coisa Quando? Vou falar outra coisa Hoje Cara? Fala! Fala! Que é o produto e o monetizado O que eu ditei? É, eu vou falar outra coisa Eu gritei? Aham Eu vou falar rápido, ele não vai conseguir me pedir não Ah Vamos lá, ele falou aqui, eu já vou soltar É você medo, né? Falou aqui, eu já vou soltar Vem Não, 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 não Não, 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 não Como que eu vou mal aqui? Mas eu vou falar Mas eu vou falar Hoje na hora do Hoje na hora do Pasquinha na mão delícia Galera, deixa o like, quem que ela quer falar o vídeo aqui? Deixa o like, deixa o like Tchau Tchau